Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia Meu coração não se cansa De ter esperança de um mundo feliz De ter esperança que passou por meus sonhos Sem dizer adeus Desde os olhos não posso chorar Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia Seu mundo que quer O meu coração de criança Não se cansa De ter esperança de um mundo feliz De ter esperança de um mundo feliz De ter esperança de um dia O que faço por meus sonhos Sem dizer adeus Um beijo nos olhos meus Não chorar mais sem fim Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo feliz Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo feliz Meu coração vagabundo Quero guardar o mundo feliz